Oi, tudo bem? Eu posso me sentar? Eu vou me sentar, tá bom? É... Olá, eu sou o Ian Lopes Pereira e gostaria de falar que eu tenho um canal na Twitch agora. Legal! E eu gostaria de falar também que a partir de amanhã, sexta-feira, dia 19, a partir das 7 horas, eu começarei uma live de 24 horas. Ou seja, dia 19 da 7 até dia 20 da 7. É, dia 19 da 7 até dia 20 da 7. E aí 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 E aí